Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. A minha alma engrandece ao Senhor, Senhor, meu Deus, como sois grande. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula em nossa fé, de toda alegria e paz, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos meus irmãos e minhas irmãs, neste meio do dia, para agradecer ao nosso Deus e Pai, todo o bem que dele nós recebemos. Sua graça, bênção, proteção. Para que nós possamos cada vez mais e melhor vivermos como verdadeiros filhos e filhas de Deus, pondo em prática a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse momento mariano que celebramos agora, agradecidos a Deus por Maria, nossa mãe, agradecidos a ela por todo o carinho, proteção e intercessão que ela nos faz junto de seu Filho Jesus. Que busquemos imitar Nossa Senhora em sua vida, em suas ações, nos colocando a fazer a vontade de Deus. para que Ele nos guie e oriente, para que possamos cada vez mais e melhor servir ao nosso Deus, servindo aos irmãos. Agradecidos a Maria, rezemos. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque quem mereceste trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Esta é a ocasião. Valei-me, Senhora da Conceição. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós brandamos os degredados espíritos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós roubei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Concedem-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus sobre o alimento que vamos ter e sobre esta água. Pai de amor e bondade, nós vos pedimos que digneis abençoar este alimento que vamos ter em nossa mesa. Sirva para o nosso sustento, para a saúde do nosso corpo. E dai-nos a graça de também saber partilhar com aqueles que não têm. Apessoai, Senhor, a água que vossos filhos e filhas trazem junto de si, para que sejam elas para nós, remédio e sustento em nossa caminhada. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Agradecidos ao Pai, rezemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora dos Remédios, São José, Arcanjo Rafael, Beata em Achica, Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Logo mais às 17 horas, estaremos celebrando a Eucaristia. Permaneçamos na paz do Senhor. Bom apetite a todos. E até mais tarde. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e for filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar, para a Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, para a Mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do Céu. Ave Maria, cheia de graça, Santa Maria, rogai por nós.